Fischer de nota, ficha nas party, louca ela joga na onda do baile E os que vai tá comigo é de verdade, de toda forma mostrou lealdade E eu com a F8 vou cortando o vento, vou feitar a luta, tá no meu momento Quem não tá se morde vendo o menor, roucando com o tempo, trouxe nota em vez de rosa Favorece seu agrado, com vontade ela joga, não quer mais vida barata Animo, viu como o pai tá forte, interesso, agora eu tô bigode, derrubou O menor que tá no torno, na calada, ela fala que gosta de viver a vida com aqueles que porra Animo, viu como o pai tá forte, interesso, agora eu tô bigode, derrubou O menor que tá no torno, na calada, ela fala que gosta de viver a vida com aqueles que porra Dinheiro no bolso, sorriso no rosto, corda no pescoço e o convite tá feito Dizem tocar o trambolho que o sol tá tenebroso, sai falar invejoso, recalque é fio Meu brilho cês não apaga, minha conta cês não paga, então pra falar a verdade Vocês não tem conduta, essa famosa é chata, na cama é muito gelada Prefiro as madraca que não tem pra escura, camisa de ti, iPhone na cintura O caldo na orelha e o copão pro alto É fogo na bucha, é marcha na curva, eu já dei fuga na PM lá na rua 4 A lupa da óculos, estapa a visão, palete do ciclópio Corte de ladrão, farda do dilacoche, o novo do facão Que pisa na pedaleira do novo do facão Segura a rajada que nóis tá no trecho, ouvido atrás da mim somente o que eu mereço Fazendo meu corre, pulando na bala, não pula na reta Que nóis é travessas vivestas de gueta Na matura eu sou sempre suspeito, mas os monos eu carrego no peito É favela na ponta do nó, cada esquina o mar Tá ligado com a bandida gosta, sem que ela sente tesão Joga o decote na cara, caçando excitada, quer dar pra lá É sem carro, e se brotar vai ver que nóis é desse jeito Puro e verdadeiro, eu vou que vou Mas se mudar pra agradar, filha da puta Que não vai que a minha pessoa, e julga sendo pecador E se brotar vai ver que nóis é desse jeito Puro e verdadeiro, eu vou que vou Mas se mudar pra agradar, filha da puta Que não vai que a minha pessoa, e julga sendo pecador Quem vê o de lá Nós cria, eles confia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas Mas se muda, eu vou que a minha pessoa, e julga Verdadeira, filha da puta É daqueles que põe a animou E o pulo vai cair